O vereador, acho, decano da Câmara Municipal de São Luís, hoje teve a derrubada do veto do prefeito sobre as escolas comunitárias. A importância desse projeto é que as escolas dependem do Fundeb, né? Aí o senhor hoje também foi contra o veto do prefeito. O que o senhor tem que dizer? Lamentavelmente, eu sei que isso aí vai parar na justiça, né? Porque a Procuradoria do Federal do município achou que é inconstitucionalidade no projeto de lei da emenda do vereador Calvão Filho, alterando a lei, né? Mas, e se tratando do recurso federal, eu acredito que tinha que ter um entendimento, né? Exatamente essas escolas que estão regulamentadas. Ela não tem esse problema, né? Porque o repasse, se ele é passado no tempo rápido, passado rigorosamente em dias, então não tem por que haver atraso desse repasse, entendeu? Então, a gente hoje fez a derrubada desse veto sabendo que vai para a justiça, mas espero a boa compreensão do executivo que realmente haja o entendimento da escola secretária de educação, que sem as escolas comunitárias, eu acredito que a educação terá um retrocesso. Então, a infantil que eu tô falando, né? Então, a gente já tem essa preocupação, né? Nossa preocupação realmente é... ela é muito séria. E não é só minha, não. É do parlamento todo, né? Por sinal, é da população que tem seus filhos estudando as escolas comunitárias. É isso aí. E a segunda derrubada, sobre a questão da SMTT, é a GIG de trânsito. Também, porque a CMTT, ela tem um quadro de funcionários, que é 84 funcionários, que tem desvio de função há muito tempo. Não foi na gestão do Pride. Ele chegou e já encontrou. Mas, já que ele encontrou, ele pode ser a solução desse problema, né? Resolver esse desvio de função, porque essas pessoas já estão com uma certidade e merecem um respeito, né? Eu acho que o respeito tem que ser recebido, né? Então, aqueles que estão concursados também tem um problema no plano de cargos e salários. é um pessoal que realmente presta um grande trabalho à sociedade. Então, vale a pena essa luta e a gente também derrubou o veto, sabendo que vai para a justiça, mas eu espero que haja um entendimento depois, porque nada melhor do que o diálogo para solucionar os problemas da cidade.